Meus amigos, meus amigos, meus amigos, boa tarde, hoje eu trago aqui um negócio muito louco, não é nada disso que vocês estão vendo, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso que vocês estão vendo, não é nada disso, não é nada disso que vocês estão vendo, não é nada disso, vou chegar lá, não é nada disso que vocês estão vendo, agora vocês estão vendo, agora vocês estão vendo, é um Soltone FXO Personal Tunifusato, mas ele tem por baixo um China, um China Vuran, e eu fiz um stack muito louco, muito louco, eu estou segurando o celular com o marrom, e eu vou tocar com a outra, fazer um troço aqui tribal, para a gente justificar esse stack, vamos nós. Isso aí, muito doideira! Gostaram? Gostaram?